Meu amor, meu puxão de gás é a coisa mais linda! Hoje eu tô aqui pra fazer... Pra gravar um videozinho pra ti Que é bem importantinho, que é o quê? Eu vou te falar três produtos que tu eres Que tu eres? Três produtos que tu é Obrigada a ter! Por quê? Porque eles são muito bons Em relação à qualidade que eles te dão, né? Em termos de produto E o custo-benefício, tá? Antes de querer saber De querer fichicar nesse vídeo aqui, ó Clica em gostei, que isso é importante Porque o YouTube fica reconhecendo Tudo que tu gosta, assim Se tu clicar em gostei nesse vídeo, o YouTube vai começar A te estudar e a vez, ó Ela gosta desse tipo de vídeo E vai te mandar só vídeo que tu tem interesse, tá? Buenas, meu people, meu people Bom, o que eu separei pra vocês? O primeiro produto que eu separei Que vocês são obrigados a ter Não é obrigado, não é o cabresto da vida Se tu não tiver, tu não é ninguém Não é isso Mas assim, ó O conselho que eu te dou Porque é um produto que vai te ajudar muito E é muito bom Então, o primeiro produto que eu aconselho muito vocês a ter Muito mesmo É o pincel 0-136 da Dye Makeup Todos esses produtos que eu vou mostrar pra vocês hoje, né? Esses três principalmente São produtos que, tipo Eu tô só falando ele Só, tipo, dizendo pro bem de vocês, assim Porque desde que eu tenho eles Eu nunca mais parei de usar Então eu vou por isso Daí eu tipo Ah, que vídeo que eu gravo? Que vídeo que eu gravo? Eu vou gravar, eu vou recolher Eu vou, tipo, juntar três produtos Que são produtos que faz tempo que eu tenho Que eu nunca mais parei de usar Depois que eu os tenho, entendeu? Então eu achei muito, muito importante mesmo Vire dizer isso pra vocês Então, como eu já falei O primeiro é esse aqui É o 136 da Dye Makeup O 132 também é muito importante ter Só que esse aqui, ó Ele é aquele pincel que cabe perfeitamente no teu côncavo Que é o macio ideal pro teu côncavo Que é o tamanho ideal Que ele não vai, tipo, ficar muito grande Ele é muito pequeno Muito fã desse pincel, tá? Então, só pra reiterar aqui Mostrar pra vocês o número dele Lembrando que eles já estão à venda Na Alice Salazar Store Então, já temos cinco lojas abertas Em todo o Brasil Balneário Camboriú São Bernardo do Campo Vila Velha no Espírito Santo Piracicaba E Canoas Mas até o final do ano a gente vai ter Até o meio do ano a gente já vai ter Muito mais lojas abertas aí, tá? Então, esse pincel já tá à venda Lá na loja Porque eu fiz questão Como eu uso muito esse pincel Eu digo, não, vamos botar esse pincel na loja Porque não é possível Esse pincel não ser vendido lá Já que eu uso ele sempre, né? É um dos meus favoritos da vida Segundo produto Essa paletita Qualidade desse pó é muito boa Muito mesmo Gama de cores é surreal de boa E o que que é o melhor? Foi eu conseguir usar esse pó Tanto como pó mesmo Como como contorno Então, por exemplo Eu carrego essa paleta toda Eu uso isso aqui já de pó pra mim Né? Pro meu rosto inteiro, pro meu tom Esse aqui eu já coloco aqui embaixo E aqui ó, já tem os meus contornos Aqui até um pouquinho mais frio Aqui um mais quentinho, é o que eu tô usando hoje Inclusive aqui, botei um pouquinho desse mais quentinho E assim por diante Mas aqui ó, tem pó pra todos os sons de pad Tá? Se a qualidade não fosse boa, gente, jamais eu ia falar desse pó pra vocês, tá? Jamais eu ia adotar tanto pra minha vida Mas ele tem uma pigmentação fantástica Não tem granos muito grandes Tem durabilidade boa na pele Tudo de bom, eu não tenho nada pra falar de ruim dessa paleta aqui Eu acho muito que vocês têm que ter mesmo Assim, é um conselho que eu dou pra vida de vocês Não só pessoas que querem se maquiar a si mesmas Assim, porque daí tu vai ter vários, né? Várias possibilidades de passar no teu rosto todo De fazer os teus contornos Como profissionais Às vezes tu, tipo, vai maquiar mais de uma pessoa Leva só isso aqui Tu já tá... já abrange todas as pegas, tá? Terceiro produto Terceiro e último produto que vocês têm que ter É a minha salazar Ai, não vale Tu já falou isso mil vezes Já falei mil vezes e vão falar quantas foram necessárias Porque precisamos, né, gente? Precisamos Essa sombra, ela custa 38,50 Só que assim, ó Simplesmente... Sério, gente Não é porque é minha Não é porque eu escolhi Mas eu nunca vi um produto que se adapte a tantos tons de pele Seja tão perfeito Tipo, assim, a gente tem um filho, né? A gente não tem um filho O meu filho é perfeito Não, meu irmão é isso, gente Ele foi um produto A sombra salazar Ele foi um produto muito estudado Muito, muito testado Assim, veio inúmeras vezes pra mim E eu não aprovei Veio, voltou Veio, voltou Veio, voltou Você sabe o indício Você sabe a história dessa sombra? Ele foi um produto muito pensado Então por isso que ela é muito boa Por quê? Porque ela sempre vai fazer a profundidade perfeita Ela deixa um tom bonito Ela deixa a gente com aquela profundidade bonita Com aquela transição bonita Por exemplo Essa sombra aqui Tu vai olhar assim, ó Ela não é marrom, né? Tipo, aqui tem um dourado Como vocês podem ver Aqui tem um mais pretinho Mas a salazar tá aqui dentro E tem bastante dela aqui, tá? Então eu fiz o meu côncavo com ela Depois eu retoquei de novo Então ela serve pra dar profundidade Pra fazer efeito de contraste Quando a gente coloca a sombra salazar Ela dá profundidade no lugar E atira pra fora o lugar onde não tem ela Porque ela vai criar um contraste Entendeu? O que ficou claro Tipo, perto Tipo, ah, botei o salazar aqui Então aqui ficou claro Essa parte automaticamente vai mais pra fora E ela deixa toda ter aquela cara de rica Aquela cara de sofisticada A gente fica sofisticada com esse tom de sombra Ela é o nosso tom só que um pouco mais escuro Tá, em resumo é isso Não tem coisa mais chique do que tu botar o teu próprio tom Dando apenas nuances E é isso que a salazar faz Essa sombra não é à toa que ela é a mais vendida da minha linha Ela é o carro-chefe Eu não tenho, sinceramente, conta de quantas foram vendidas até hoje Porque é um número absurdo, assim É muitas Foram muitas já Tipo, sou suspeita pra falar É meu produto, eu acho, favorito da vida Da vida, assim Eu não consigo Na minha necessidade de maquiagem Pode ter o que for Pode ter produtos caros que forem Os importados que forem Mas pra mim nenhum substitui essa sombra aqui Eu sou muito fã dela mesmo É isso então, minha gente Espero que vocês tenham gostado aí dessas três dicas São diquinhas, assim, ó Embora a salazar seja da minha linha A minha linha tem vários produtos Eu escolhi ela Porque realmente é o produto mais importante que eu acho E esses três produtos realmente, gente Vão ajudar muito vocês Se vocês tiverem eles Na vida de vocês A gente ama maquiagem Ama, ama tudo Eu sei que Nossa, eu amo Tem muitas coisas que eu amo Mas assim De coração Esses produtos valem muito, muito, muito Custo-benefício É óbvio que existem vários outros Que valem o custo-benefício também Que tem um custo-benefício maravilhoso Mas esses três Tem um lugarzinho bem especial no meu coração Tá? Espero que tu te inscreva aqui no canal Pra receber notificações De quando eu faço vídeo novo Espero que tu clique em gostei Aí nesse vídeo Que assista outros vídeos do canal E é isso Um beijo E até o próximo Xiu